Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar um apoiador do canal. Ajudando o canal a crescer e produzir muito mais conteúdo com melhor qualidade, com uma pequena ajuda de qualquer valor você estará ajudando na compra de melhores equipamentos e a mostrar muito mais locais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.